Oi, tudo bem? Eu sou a Lívia Oliveira, youtuber e estou mais uma vez aqui no canal do Vovô Rojo Oficial. Gente, no vídeo de hoje eu vou abrir uma caixa surpresa que chegou aqui em casa da Fashion End. Eu estou muito feliz, então vem comigo! Nossa, quanta coisa! Eu vou começar por essa necessaire. Olha que linda, gente! Muito bonita! Ih, tem coisa dentro, então vamos ver. Que lindo! Vem um kit para fazer tiaras! Que lindo! Olha aqui na foto. Que legal! Muito bonito, né? Lindo! Vem aqui com o elastiquinho para você colocar na cabeça, né? Você coloca assim, igual eu estou usando agora. E aí você consegue colocar miçanguinhas e também miçangas de letras para escrever seu nome ou colocar frases positivas. Muito lindo, né? Amei! E agora vamos ver o que mais tem aqui dentro. Vamos lá? Vou escolher isso aqui. Meu Deus do céu! Que lindo! É um kit para você decorar o seu gloss e fazer anel com ele. Você pega o seu gloss, coloca dentro desse anelzinho aqui, ó. Ele tem um potinho aqui, muito lindo. E você decora com florzinha. Nossa, que lindo! Eu vou fazer um agora. Gente, olha quanta coisa que vem dentro desse kit, ó. Vem três anelzinhos, ó. Esses anelzinhos aqui, ó. Eles vêm com um potinho. Olha que lindo, gente! Olha como eles abrem, muito fofo, né? Vem com três. Vem com várias decorações para decorar o seu anel. Três gloss, ó. Vem um azul, um rosa e um amarelo. E uma pazinha para você ficar espalhando assim o gloss no anel. Eu vou fazer um agora. Nossa, eu estou muito feliz. É muito lindo esse kit. Eu vou fazer um rosa. Vamos lá. Então, antes que a gente abra aqui o gloss, aí coloca aqui dentro do anelzinho. Eu acho que assim tá bom, né? Por mais um pouquinho, tá bom. E agora você pode pegar a pazinha para espalhar um pouquinho o seu gloss, para ele ficar bem bonitinho assim no anel. Para aparecer mais. Lívia, aproveita esse restinho da pazinha. Ah, tá bom. Passa na sua boca. Não. Não ficou bonita. Hum, tem um cheiro bom. Que bonita. Reciclando. Reciclei o restinho da pazinha. Uau, que show de bola, hein? Que lindo, né? Nossa, é muito lindo, né? E você pode assim, sair para ir no shopping, e aí você come alguma coisa, né? Ai, meu gloss saiu. Aí você vai, abre aqui. Retoca. E retoca. Agora põe a florzinha. Que lindo. Nossa, eu amei. Ficou muito chique. Amei. Você pode até pegar essas pedrinhas aqui, ó. São muito lindas. Você pode decorar mais ainda, assim, colocar em volta. Nossa, muito legal. Ai, porque não é pra mim, hein? E agora vamos ver o que mais tem dentro da caixa surpresa. Então vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou escolher a colhe fechada. Isso aqui. Vamos ver. Nossa, que muito legal, hein, gente? É uma bath bomb com cheiro de abóbora. O que é uma bath bomba? Bath bomb é assim, é uma bola que, quando você coloca ela numa água, assim, tipo, numa bacia de água, ela vai expulsando. Na banheira, né? Que bacia, o quê? Você toma banho na bacia, Lívia? A Lívia toma banho na bacia, gente. E a piscina dela é a caixa d'água. E aí, ela se dissolve na água. E ela tem um cheiro de abóbora, já que a gente tá no tema de Halloween, né? Uau, que legal. Então, porque Halloween já tá chegando, então, muito legal. Na próxima vez que eu vou tomar banho, vou usar, viu? Só que eu não vou gravar, não, viu? Claro, né? Nossa, cheirosa. E agora, vamos para o próximo item. Vamos escolher isso aqui. Mas o que é isso? Parece caretinha. É, parece caretinha? Ah, eu sei o que é isso. Nossa, gente, isso aqui é giz de cera. Giz de cera? Nossa, que diferente, né? Um formato diferente. Nossa, que lindo. Nossa! Cores lindas, né? Faz o teste. Tô, filha. Ah, obrigada, mamãe. Eu vou testar aqui, ó. Vou pegar esse bucho aqui. Muito divertido. Agora, vamos ver o que mais que nem dentro da caixa de surpresa. Vamos ver. Vou pegar isso aqui. O que é isso? Ah, que fofinho. Eu adoro. São aquelas escovinhas, pessoal, que vêm com uma escovinha e também com um espelhinho. Eu vou abrir. Deixa eu ver. Olha que linda, gente. Ela tem um arco-íris aqui, ó. Que decideu. Let the sunshine. Deixe o sol brilhar. Muito lindo, ó. Olha como ela é linda a cor dela. E aí você consegue abrir. Você consegue se olhar na espelha, a mamãe ali, ó. Oi! E também consegue pentear o seu cabelo. Eu adoro essas escovinhas. O que mais? Vou escolher isso daqui. O que é isso? Tô, um pouquinho menino. Ah, que fofo. É uma pulseirinha. Vamos abrir. Nossa, que linda. É uma pulseira de estrelinha. Que fofinha. Eu vou pôr aqui no meu corpo. Nossa, gente. Eu tô super chique, né? Com o meu anel aqui de florzinha. Com a minha pulseirinha de estrelinha. Eu amei. O que é isso? Ah, como que chama? É uma decoração, assim, pra você pendurar, tipo, um chaveirinho, ó. Você pode pôr na sua mochila da escola. Nossa, que lindo, né? Ó. Muito lindo, ó. Ele vem aqui com um chaveirinho, ó. Que você pode prender na sua mochila da escola, na sua bolsa, um chaveiro. Super lindo. Agora eu quero saber, de tudo isso que ela ganhou, o que ela vai dar de presente pra mim? E qual vai ser a minha comissão por estar aqui gravando você? Eu posso te dar um pouquinho de retoque do meu gloss? Só isso? É isso que eu recebo? Deixa eu pensar. Eu faço um desenho pra você com o meu giz? Aham. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Gente, olha que lindo, eu não tinha percebido. Olha, ele muda de cor, ó. Quando você faz assim, ó. Rodou de assunto. E por último, esse caderninho aqui, olha que fofo, gente. Ele tem um coração aqui cheio de bolinhas de opor. Olha que lindo. Muito fofinho, mas é um caderninho no quê? Ah, é pra você colorir, olha. Aí você colora o desenho e tem esse coraçãozinho aqui, super fofo. Mas parece que tem mais coisa do que desenho. Deixa eu ver. Ah, tem adesivos também. Olha que coisa mais... Olha esse pinguim, que lindo. Cadê os adesivos? Aqui. Olha que lindo, gente. Tem vários adesivos. Muito lindos. Aí você consegue pintar seu desenho. Aí depois de pintar pra decorar, você pode colar uns adesivos. Muito lindo, né? Amei. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Então, se inscrevam aqui no canal do Ojo Oficial. E deixem seu like. Ah, então aproveitem e se inscrevam no meu canal. O endereço é youtube.com.br Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma